Tem um anjinho na sua família, um anjinho com menos de 12 anos, da pele clara, cabelinho escuro. Ele tá precisando de muita oração, viu vovó? Ele tá precisando de muita oração, viu mamãe? Tem um anjinho, uma criança na tua família, que não tá mais conseguindo dormir à noite. Tá ficando doentinho, me revela Deus com muita frequência. Até o apetite dessa criança foi afetada depois que ela pegou essa seta, viu? E a culpa não é dos responsáveis não, dos pais, dos avós, nada disso. É espiritual. Só que hoje, escuta em nome de Jesus que eu vou orar por ele daqui a pouco. Eu vi a Deus visitando essa criança, esse anjinho, a alegria da família de vocês. Você vai colocar o nome dele agora nos comentários e você vai me seguir pra vir dar o testemunho ainda essa semana. Porque essa criança, ela tá tendo até transtorno da emoção dela. Tem hora que ela começa a chorar de repente, sabe? Ela mudou completamente. E você sabe que não tá normal. Porque ele sempre foi dócil. Sempre foi doce. Só que me escuta em nome de Jesus. Ele pegou uma seta. E foi enquanto... Foi enquanto vocês dormiam. Eu via ele com... Assistindo alguma coisa. E ele pegou uma seta subliminar. Só que hoje Deus vai libertar o espírito e o sentimento dessa criança novamente. Sabe por quê? Porque essa criança é bênção de Deus. Essa criança tem projeto e propósito de Deus. Aleluia. Ô glória. E o inimigo não vai... Porque o que o inimigo queria era desestabilizar os pais. O que o inimigo queria era desestabilizar a casa. Só que ele não vai conseguir. Porque hoje, 21 de agosto. Glória a Deus. Quarta-feira. Deus na boca do profeta tá dizendo que vai transformar. Vai cortar o laço. Vai quebrar o laço. Glória. Aleluia. Registra o nome dele aqui agora. E também o nome dos pais. Se você for pai ou avó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora eu oro dizendo que todo mal que foi subliminamente oculto e escondido vai cair por terra. Que aonde essa oração estiver sendo reproduzida agora, haja libertação, haja quebra de cativeiro espiritual, de algemas e prisões espirituais. Que tudo volte ao normal. Que tudo volte ao devido lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.